No vídeo de hoje, a gente vai ver se uma árvore de Natal da Shopee realmente vale a pena. Vamos conferir? Bom, e se você ama conteúdos de Natal, aqui no canal a gente já tem uma playlist recheada de Natal e Ano Novo. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo para vocês. Bom, pessoal, há muito tempo eu venho pesquisando uma árvore de Natal. Na verdade, eu vou fazer oito anos de casada e até hoje eu não tinha comprado uma árvore de Natal. Então, esse ano eu bati o martelo, falei, esse ano eu compro uma árvore, porque eu sempre quis uma árvore grande, cheia, e aqui em casa não tem muito espaço para isso, continua não tendo. Mas eu falei, desse ano não passa, eu vou comprar. Sendo que nas lojas físicas, gente, está um absurdo. Inclusive, eu filmei alguns preços para vocês, tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link, e vocês falaram que realmente está muito caro. Então, o que eu comecei a fazer? Pesquisar. Comecei a pesquisar pela Shopee, em vários sites, para ver aonde tinha o menor preço. Eu fiquei, gente, mais ou menos, eu acho que um mês pesquisando, e foi muito difícil. Eu selecionei mais ou menos umas cinco. Aí depois eu reduzi essas cinco para umas três árvores. Mas é muito difícil, porque tem muita opção, e você tem que entender da textura da árvore, quantidade de galhos, enfim. Então, eu selecionei três que tinham o melhor custo-benefício. Aí, o que aconteceu? Calhou da minha sogra querer comprar uma árvore de Natal também. Aí, ela me perguntou. E como eu já tinha essas top três ali separadas, eu mandei para ela as opções. Ela queria uma bem grandona, e ela escolheu. E o que acontece? Acabou que a minha, eu comprei em outro lugar, porque eu queria um tamanho diferente. Acabou que a minha veio no mesmo tamanho que a dela. Enfim, mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre a árvore dela, que foi a que eu realmente, a que ela realmente comprou pela Shopee. O que acontece? A árvore dela é de 2,10 metros e tem 500 galhos, tá? Eu vou mostrar já abrindo para vocês. Abrindo aí, a gente só não abriu os galhos, porque depois fica difícil enfiar de volta ali na caixa, porque ela só vai montar no final de outubro. Ela pagou, acho que foi há duas semanas atrás, mais ou menos, que ela comprou, 187 reais. Agora, já está, hoje, acho que já está 220 e pouco. Ou seja, o preço, ele vai só aumentando. Então, não deixe para comprar coisas de Natal, árvores, enfeites, qualquer outra coisa, perto do Natal, perto de novembro, que é quando o pessoal começa a decorar, tá? Então, já compra logo agora, em outubro, porque o preço só está subindo. Agora, eu vou mostrar aí para vocês a árvore abrindo e, no final, vou falar se a gente achou, né, que valeu a pena, enfim, tudo certinho para vocês. Bom, e a árvore veio, assim, super bem embalada, chegou super rapidinho. Então, bora abrir ela para conferir como que ela é. Eu peguei uma faquinha e comecei abrindo. E a árvore, gente, ela vem dividida em três partes, tá? Ela vem, essas duas partes aí, ó, que são basicamente do mesmo tamanho, vem duas basicamente do mesmo tamanho, tá? Ali, e uma outra que vem menor, que é a parte do topo. E essa parte que é o pé da árvore. Vem aí o ferro e vem também o parafuso tudinho para você colocar ali. Peguei a base e coloquei ele no chão, só não coloquei o parafuso, nada disso, porque minha sogra só vai montar a árvore, realmente, no final de outubro. Então, a gente está só testando. Peguei a primeira parte, vocês viram que ficou frouxa, né? Porque o que acontece? Eu peguei a primeira parte errada. Como elas são quase que do mesmo tamanho, não tem como você saber. Então, essa daí encaixou certinho, o que significa que essa daí é a primeira parte a ser encaixada. Depois, eu comecei, né, abrindo ali só um pouquinho os galhos, porque eu queria só achar ali esse buraco do meio para encaixar. Aí, você abre ela ali, ó. É esse, o buraco que você vai encaixar a segunda parte. Pega ela ali e encaixa ali no meio, tá? É bem fácil, gente, não tem mistério, não, tá? E depois, você pega a última parte, abre ali antes, né, essa parte aí do galho. E a gente vai encaixar agora essa última parte. Bom, e a árvore é essa daí. Como eu falei para vocês, a gente não abriu os galhos, porque a gente colocou ela de volta na caixa, ela só vai ser montada no final de outubro, mas já deu para ter uma ideia, né, do quanto que ela é firme, a parte da base dela, os galhos dela, eu também gostei muito. Ela vai ficar uma árvore cheia, né, ela tem 500 galhos e tem 2,10 metros. Olha como é que são os galhos. Enfim, a gente amou, minha sogra amou, super aprovado. Bom, pessoal, vocês viram, né, abrindo aí a árvore, como ela fica. E um resumo, eu, Kelly, e a minha sogra também achou que valeu super, super a pena. Porque a árvore é enorme, gente, ela tem muitos galhos, ou seja, ela vai ficar cheia, vai ter que colocar festão, mas não vai ter que colocar tanto, né, aquela árvore mirrada, sabe, que tem que colocar um monte de festão, senão ela fica muito vazia. Não, ela é uma árvore que tem bastante galho, a estrutura dela eu achei muito boa, o pé é super firme, e o preço, gente, sem comentários. Então, na nossa opinião, valeu super, super a pena. Vocês viram o vídeo que eu mostrei de árvore? Gente, uma árvore grande dessa, tá? 800, mil reais, tá muito caro. Então, com certeza, valeu super a pena. Eu achei ela muito bem estruturada, ficou firme, veio tudo certinho, tudo impecável. E eu vou deixar o link aqui na descrição, exatamente da árvore que ela comprou. Mas se atentem a um detalhe, porque esse mesmo vendedor, nesse mesmo link, ele vende duas árvores, do mesmo tamanho. Mais uma é a de 500 galhos, que é a que a minha sogra comprou, que é a mais barata. E a outra é de 1.150 galhos, ou seja, mais do que o dobro de galhos. Ela é muito mais cara. Ela tá, acho que é 500 e pouco. Então, se atentem na hora de escolher, porque a que ela comprou foi a de 500 galhos, tá? Se você quiser comprar de mais galhos, ela vai ser ainda mais cheia. Você vai usar muito menos festão. Com certeza, vai ser ainda mais bonita, porque ela é muito mais cheia, né? Mas essa de 500 galhos, a gente já amou, minha sogra amou. E ela vai montar aí, já no final de outubro. Bom, esse é o resumo. Valeu super, super a pena, tá? E não só a árvore. Eu já tô pesquisando saia pra minha árvore, porque a minha árvore também já chegou, né? Eu comprei ela em outro site. Ela já chegou. E eu vou ter que comprar um monte de enfeites pra colocar nela e tudo mais. Então, eu já tô pesquisando o preço de loja física e os preços na Shopee. E em outros lugares também. AliExpress. Enfim, eu vou pesquisando em tudo quanto é plataforma pra ver onde tá mais barato e aonde sai o melhor custo-benefício. Mas, por enquanto, gente, comprar online tá saindo muito mais barato do que comprar itens pra Natal em loja física. Porque tá bem, bem carinho, tá? Então, futuramente... Futuramente não. Esse mês agora é de outubro. Eu já vou comprar os itens pra decorar minha árvore. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo de comprinhas aonde eu comprei, aonde eu achei mais barato. Então, só vocês comentarem aqui embaixo pra mim, tá bom? Então, é isso. Beijos, fiquem com Deus e até.